Fala bandiazinha lá, tudo bom? Se é curioso aí, saber o fim da história de Rafael e Cuscui, o menino ruim, é nóis, catuca na pereba! Pois é, pra você entender esse vídeo, a gente já cachivou outro vídeo que passou, que foi a história de Rafael, no menino ruim. Eu sei que depois desse fuzueto todo aí, de colégio, a moto, cuscuz, não sei o que, eu comecei a fazer umas coisas diferentes, assim, sabe? Levar o Rafael pro zoológico, no cinema, no parquinho, fui inventando levar o Rafael no circo, pra que, homem? Era lá no circo, palhaço no picadeiro, o Rafael fazia, eita, palhaço, velho, buceta! Eu fazia, e aí, rapaz, tá doido, e aí, a gente respeita o palhaço, homem! Fui levar no parquinho de diversão, a pior invenção que eu tive, foi levar ele no parquinho de diversão. Ele só queria ir no bate-bate, no bate-bate, no bate-bate, no bate-bate, bate-bate, ele dava cada lapada nos meninos, que eu via a hora, a cabeça descolar do corpo, homem! Teve um menino naquele, deu uma lapada, que o menino quase cai fora do carrinho de bate-bate, ia sendo atropelado, uma confusão, e ele era dando as lapadas, os meninos faziam, sai de um mês, filho de rapariga, e era moderno na língua, hummm! Aí, terminou de ser, Rafael, vamos em outro brinquedo, bora, dá uma olhadinha, tem a minha roda gigante, os brinquedinhos legais. Tá pensando que ele queria? Sabe o que ele disse a mim? Tu tem quanta aí, hein, maninha? A palma da mãe dele, eu tenho 30 reais aqui, Rafael. Apoio, pode comprar todinho de ficha de bate-bate! Uma coisa que a mãe de Rafael morria de medo, era quando ia ter as festinhas de criança. Eixa, ela, senão, já começava a me arrepiar toda, porque era um terror na minha vida! O menino era só derrubando o porro, dando calça, dedada no palhaço, era só confusão, toda hora. Teve uma vez que ele foi pro festinha, Rafael sumiu, né? Uns dez minutos, Rafael sumiu, Rafael sumiu. Cadê, Rafael? Gostei, mas espera, chega ele com uma soda e deu uns dez copos assim na mão. E não, eu desconfiei logo. Desconfiei. Rapaz, eu deixei, rapaz, não é fazer favor pra ninguém e buscar a soda pra beber com os meninos. Isso é conversa, homem. A audiência eu dou uma provada nessa soda. E o menino tudo, ó, lá, 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 lá na soda. Aí eu peguei a soda, botei no copo. Quando eu deu o golo, dá mesmo. Fala, Nossa Senhora. Era o despirraio do doido. Vem, vem, vem No salão, correndo, pula, pula Dando no outro, suado Teve uma pirraia lá que a mãe querendo levar ela embora E ela dando um escândalo Eeeeee Leva não Dois meninos dormindo por cima das cadeiras Rapaz, tu sabe o que o Rafael fez Ele foi na cozinha, né? Atrás de comer alguma cocurinha Menino rindo na casa dos outros Quando entrou na cozinha, tem uma garrafa de cama lá em cima Rapaz, o Rafael não misturou na soda Os pirrais, tudo bem, pro da festa Aí eu disse, Rafael, vamos embora Bem caladinho, né? Eu disse, não, eu peguei o Rafael pelo braço Bora, bora, Rafael Bora, Rafael, menino, aquele desmantelho As mães, tudo preocupada Quando a gente vai sair assim O Rafael foi ficando pra trás, você fez Então, tudo bem, eu botei cana na soda Eu disse, fala, minha nossa senhora Eu peguei o Rafael Menino, tu me mata de vergonha Fui embora os pirrais, tudo Eeeeee, palhaça, a cabeça da minha pimba Rapaz, tinha um menino lá na rua Que todo dia Todo santo dia, o Rafael dava a pisa nele Agora era todo dia que a mãe de um menino Ligava lá pra casa, era uma confusão Eita, o Rafael deu de novo em Zé Antônio Teve um dia que a mãe de um menino Chegou lá com o menino, o menino chorando E acabou de levar a pisa no Rafael Aí, Rafael, vem cá Sentou-se todo mundo Renan, a mãe não tem condições não Zé Antônio, tira a camisa, Zé Antônio Aí, Zé Antônio tirou a camisa, Renan Quando eu olhei, a mãe dele foi dizer assim O que é essa cicatriz aqui? Foi o Rafael Que deu uma lapiada com o cipão em mim E esses dois pontos aqui na cabeça, Zé Antônio Eles são o chifão pedrado Que o Rafael deu em mim E esse roxo aqui nas costas, Zé Antônio Foi o que? Foi ontem que o Rafael quebrou a vassoura em mim Abra a boca, Zé Antônio Quando abriu a boca, ele contou os dedos quebrados O que foi esses dedos quebrados, Zé Antônio? Foi o Rafael que me empurrou da bicicleta Menino, confusão grande Foi nesse dia Se a vapa foi da mãe, do pai, dos irmãos De quem passava no meio da rua E a mãe dele dizia Renan, a gente dava e o peixe não chorava não, homem E ele dizia Vou dar de novo Vou dar de novo Aquele tabacudo fazendo confusão, rapaz Menino, os tempos foram passando Rafael era bem maguinho Só o cu e a caatinga Zé Antônio foi crescendo Foi ficando grande Mas, rapaz, depois Zé Antônio não se vingou Pegou o Rafael dele Pelo up de Rafael Que ele quase não acerta o caminho de casa Tá pensando que Rafael ficou apanhado sem reagir? Se Rafael dizia Rapaz, eu disse Como foi, Rafael? Ele dizia Renan, eu maguinho, né, tal, não sei o que Passou um mês indo na casa de Zé Antônio Aí ele botava a mãozinha dentro do correio Pegava as contas e rasgava, rapaz Ele dizia Renan, eu rasgava papel de luz Papel de cartão de crédito Aí os papéis tudo rasgados As correspondências O pai de Zé Antônio nos correios Era uma confusão As contas atrasadas E eu todo dia lá Olhava, botava o cartão de ninguém Tava a mãozinha por dentro Os papéis de contas da casa de Zé Antônio Aí é capaz de chamar de uma peste Aí não teve jeito, Renan A mãe dele disse Eu fui pegar e levar o sol Levar o Rafael na psicóloga Conversei com o pai dele Não sei o que Chegamos lá na psicóloga Tomou uma roupinha bem arrumadinha Rafael Apoi, rapaz, na psicóloga Começou a conversar com o Rafael Bem educado, não sei o que Sabe o que o Rafael fez? A senhora não tem o que fazer Você não tem o que fazer na vida, não? Além de estar atrasando No piagem de 10 anos Aí disse que a mulher toda é educada Calma, Rafael A gente só quer conversar Só pra gente conversar Sim, mas me diga aí A senhora é rapariga porque gosta Ou é profissão mesmo? Aí pronto A mãe dele disse E aí, vai fazer o que? Vamos mandar o Rafael pra fé Bem louco Pra São Paulo Pra passar Aí foi com o pai de Rafael Que é um homem muito católico Da igreja, né? Um homem calmo e tal Disse, não Vamos levar o Rafael pra igreja Pra Jesus Cristo Salve esse menino Levou logo uma surra do pai Disse, você agora Vai pra igreja Três vezes na semana Escutar a palavra de Deus Seu filho de uma égua Que não tem que aguente Lá vai Rafael pra missa no domingo Todo engomadinho O pai dele foi logo escrevendo Ele na primeira comunhão No curso de coroinha No primeiro encontro No curso de menino bônus Com tudo que tinha dentro da igreja Só que o Rafael ficou assim Bastante afamado na região Entendeu? Pro seu pirrairinho do setrão Todo mundo conhecia Sabia quem era Rafael Menino Diz que quando foi A primeira vez que o Rafael Foi ser coroinha A missa não cabia O pai do pessoal Era gente do lado de fora Até telão voltaram Vem a família toda Os amigos da região Do pai A mãe dele toda feliz Dizendo o menino Tá indo pra igreja Agora tá se acalmando Né? O espírito de divindade Tá baixando Aí diz que ele tava lá Bem quietinho Com aquela roupinha de coroinha E tal Ajudando o pai Nas coisas Aí o pai começou a missa Aí chamou aquelas Véinha biata Né? Que vem ler o sal Como é? O salmo, né? Só com a véinha Só arquejando Lenta Aí o Rafael agoniado Já com essa véia Que ela não chegava no microfone E o pai falando E a véia aluada Ele deu logo um grito Bora véia Hoje tá vendo o pai Te chamando não Enche véia Tá morto Só que todo mundo Sabendo né? Como o Rafael era Ninguém deu Assim né? Ficou virindo de besta Né? Porque todo mundo sabia Que era um ato desesperado Já do pai de Rafael Pra salvar a alma Do menino O povo olhar mais Pra Rafael na missa Do que pro padre Aí que vem lá Lotada Todo mundo riu Ei, ei Rafael é uma menina Bonitinha e tal Com aquele negócio A mulher foi ler o salmo A véia Deu logo 10 Pra 15 minutos De leitura Todo mundo cansado Rafael já com a cara De puto Dentro da missa Olhando pro padacinho Tá bom Pra não Essa véia acabar Homem Tem que acabar Paz Agora vamos né O ofertório As hostas Sagradas Pra todo mundo A igreja lotada Que não cabia ninguém Começou as filas Tamanho de um mundo A rapaz foi pro lado Do padre Ajudar o padre Aí diz que o povo Vinha chegando E ele conhecia o povo Da rua Aí ele olhava E aí o rapaz E aí ele sai Pode dar um quilo De hosta Que não cura os pecados Essa semana mesmo Deu uma pizza Deu uma pizza Na moleque Quase arranca a venta Da cara dela Tem falado em chifre Que essa pobre leva E aí ele der hosta Ele não E olha pra pensar Se metendo na hosta Da igreja Do perdão de Jesus E diz que ele diz Mas assim E ele tá tanto chico Que você viu doutora E é mais cagaçoneto Lá do bar da fava Ele fica mentindo Pra senhora Que tá entumado o almoço Ele tá indo almoçar Lá no bar da fava Inclusive eu tô sabendo Que ele comprou Até uma bispa Ela de presente E o pato Cala a boca Rafael Tá doido Rafael Eixe menino Cala a boca Tem que terminar De debuiar Essas hostas Bem uma hora depois Era gente demais Dentro da igreja Rafael cansado Agoniado Calou aquela roupa De coroinha Antes que quando voltaram Pro local Rafael foi lá Dizendo assim Oxe padre É duas horas e meia De missa O padre Cala a boca Rafael E Rafael Cala a boca Já morreu Quem manda em missão Cala a boca Já morreu Quem manda em missão Rafael tirou a roupa No meio da missa E foi embora doido Aí pronto Esse meu amigo Rafael Ficou logo conhecido Conhecido como O primeiro coroinha Da história da igreja católica A desertar O caba Ser um coroinha Desertou Aí é pra dizer Dizem que tinha um Anjo Rafael Lá na igreja O padre Mandou vender Pois é Bandeazilado Eixo Até de uma Eita Rafael É o pelo Você que gostou Aí das histórias De Rafael Lembrando que Se você não assistiu O primeiro vídeo Assiste que você Vai entender melhor Rapaz Que me Chamariam Dê o seu joinha O seu joinha Que eu curti Deixa os comentários De menino ruim Que vocês conhecem Das coisas Do menino Que são danado Mesmo assim Se inscreva no canal Do Renan da Rezinha Claro que é importante Se inscrever no canal Renan da Rezinha Que é pra mim Tá toda hora aqui Botando vídeo pra vocês Tá bom Um beijo no coração De todo mundo É bem docinho papai